E aí rapaziada, tudo certo? Sou Fernando Miki Começando mais um vídeo aqui pro canal Hoje vim acompanhar Meu amigo Max aí Só passando pretinho no pneu aí E vamos segurudar Lá pro encontro de carros Antigos, carros, novos, sem de tudo Lá, como é que eu não mando o encontro lá, Max? Low Films A partir de agora acompanha o videoclipzão E aí gurizada, tamo aqui com o Gui Que é o organizador do evento aí, vai dar uma palavrinha Pra vocês aí Mano, é só o primeiro, né? É só o primeiro Vai ter muito ainda E se prepara que a gente vai estar postando na nossa page Aqui foi só um esquenta Na verdade, foi só um esquenta, vai ter muita coisa bacana E acompanha esse carro aí, mano Tem muito carro top que veio pra assistir já o nosso evento Dá uma olhadinha, tá muito bacana, vem com nós E o dia não colaborou muito aí Agora vou deixar uma takezinha legal do evento aí Já subi o drone aí Fiz várias imagens Acompanha a partir de agora esse evento E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo diferente aqui no canal. E até o próximo vídeo. Fui!